Não com a minha aparência, é que eu tenho dinheiro pra fazer o procedimento e se incomoda o cara. Mas é isso que incomoda. Não é uma vontade ele ter o dinheiro pra fazer o procedimento também, daí ele não tende, ele quer desmerecer o procedimento? Exatamente. Sabe qual que é o problema do ser humano? É aí que eu percebi qual que é o problema do ser humano. Não é só do hater não, boa parte do ser humano. Ele quer viver a vida do outro. Ah, verdade. Entendeu? Nunca o cara fala assim, cara, qual é o meu, o que vai ser do meu dia hoje? Como que vai ser meu dia hoje? Não, ele quer, sabe o que? Ele quer falar, ai, eu queria tanto o carro do meu vizinho. Não, o vizinho tá lavando o carro, daí ele não tem carro, daí ele fala, nossa, o vizinho tá gastando água. Tá gastando água. Será que tem aquele cara que fala assim, ah, eu não preciso dessa prótese, porque você já é casado, já se entende por gente, de isso não iria, tipo, afetar tanto a sua autoestima. Será que afeta mesmo a sua autoestima hoje? Então, quem me conhecia nunca imaginava, podia imaginar o quanto isso me afetava. Porque eu sempre fui um cara muito bem resolvido, graças a Deus, com as minhas condições, né, vamos falar assim, até mesmo no dia a dia. Só que, cara, você sabe o que é? Eu sempre tinha um dilema que era a parte que mexia mais comigo, exemplo, a esposa. E, graças a Deus, eu tinha uma esposa bonita. Então, o que eu falava? Poxa, eu preciso estar num nível de beleza, entre aspas, entendeu? Pra andar do lado dela. Então, aí você fala assim, ah, mas então um careca não ficava bonito ao lado dela? Então, isso foi um dos pesos. Mas ela te cobrava disso, não? Nunca, nunca. Você se cobrava. Eu me cobrava. Essa opinião pessoal da situação. Sim, sim. Ela nunca me cobrou. Aliás, ela, na entrevista que nós viemos aqui, ela falou pra mim, ah, vamos, vou lá contigo. Só que aí, ela foi impactada quando ela viu eu com a prótese na mão e fazendo, dando uma observada, até que a Ana um dia falou pra ela assim, falou assim, você não te incomoda porque não é contigo. A Ana falou isso. E aí, foi um choque pra ela. Mas assim, você estava casada assim há quanto tempo? Sim, nós estamos casados há 21 anos. Há 21 anos. E depois, desde quanto tempo que você começou a perceber que isso poderia ser uma coisa positiva pra relação?